No cenário nervoso de pré-ciência das relações da Odebrecht, o governo Temer acaba de divulgar a sua agenda das reformas econômicas e constitucionais. A primeira delas é o alargamento da terceirização. Ou seja, hoje a terceirização é admitida apenas para atividades meio. A ideia é ampliar também para atividades fins e outras maldades mais. Segundo ponto, flexibilização das leis trabalhistas. O ponto central é que o negociado prevalece sobre o legislado. A ideia deles então é atualizar a nossa CLT que vem desde 1940. E por fim, a mãe de todas as batalhas. A reforma da Previdência a partir do dia 24 de março, com dois pontos ditos innegociáveis. A idade mínima para a aposentadoria a partir dos 65 anos, seja homem, seja mulher. Bem como a contribuição de 49 anos efetiva. A pergunta que não quer calar, e o debate está aí, é o seguinte. A quais interesses esse pacote serve? Venha debater conosco. Nós, do Movimento Cidadão Comum, buscamos a emancipação jurídica, política e econômica dos jovens, das mulheres e dos menos escolarizados. Combata o que você não concordar. Venha fazer parte da nova, a grande maioria. Até uma próxima.